Cinco menores se envolvem em um sequestro na capital do estado do Piauí. Nós estamos ao lado da delegada Thais Paz, ela que é a delegada do menor infrator. Tudo isso teve apoio do sexto distrito que tem à frente o chefe de investigações, Joatã. As investigações iniciaram e conduziram a participação de um quinto menor. A delegacia de segurança e proteção menor averiguando a situação, foi atrás, foi no bairro, foi atrás de saber toda a situação e o menor com receio resolveu por bem se apresentar hoje aqui na delegacia. O delegado, o que ele conta no depoimento dele? Dá para a senhora passar para a sociedade? Não, ele realmente confessa a autoria do sequestro relâmpago, do ato infracional equiparado ao sequestro relâmpago, ocorrido no dia 25 de janeiro deste ano, no bairro Ininga. E o que é que eles queriam realmente de dinheiro que eles falaram para a senhora? A princípio eles queriam roubar o carro para utilizar o veículo no cometimento de outros atos infracionais de roubo, né? Só que aí no desenrolar desse procedimento, a vítima falou que tinha cartão, eles descobriram com a vítima que ela estava portando cartões bancários e aí passaram a querer que a vítima sacasse o dinheiro. Agora, delegada, a senhora já tem ideia, a pena para esse menores? Não, a pena quem decide é o juiz da segunda vara da infância e juventude e que pode chegar à internação de até 3 anos. Tá certo, então tá aí a delegada. Joatã, o sexto DP mais uma vez presente em uma operação da polícia. Nós somos policiais do estado do Piauí, então existe uma circunscrição pré-determinada, mas não impede que a polícia trabalhe e ajude qualquer delegacia que seja, desde que a gente tenha as informações e possa cooperar. Delegada, quem se sentir ofendido por menor, o que é que deve fazer? Tem que vir aqui na delegacia de segurança e proteção ao menor e registrar o boletim de ocorrência, porque tudo começa com o registro do boletim de ocorrência que a autoridade policial toma conhecimento do fato. A entrevista com a delegada Thaís Paes e o chefe de investigações do sexto DP, Joatã, na lente, estão na tela da TV Antena.